Vai ser enterrada hoje a policial militar assassinada durante uma tentativa de assalto em São Paulo. Aliás, um dos quatro casos que aconteceram nos últimos dias, em apenas dois dias. A polícia chegou a prender dois suspeitos, mas um deles não tinha envolvimento em nenhum crime e o outro não estava na cena da morte da policial. A gente conversa ao vivo com a Priscila Doroche, que tem mais informações sobre isso. Priscila, bom dia pra você. O segundo envolvido ficou preso por outro motivo, é isso que você conseguiu apurar? Oi Camila, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Fala Brasil de Sábado. Exatamente, ele ficou preso por outro crime, nada a ver com o assassinato da PM, receptação. A PM, a policial militar Sabrina Freire Romão Franklin, de 30 anos, ela morreu em um assalto, uma tentativa de assalto, aqui nesta avenida. Fica muito próximo ao cemitério, onde vai acontecer daqui a pouco a despedida, a cerimônia de despedida da policial. Imagens das câmeras de segurança aqui da rua flagraram o momento em que a policial é derrubada da moto pelos assaltantes. E mesmo caída, ela atira na direção dos suspeitos. O criminoso também atira e corre. Pessoas que estavam em um ponto de ônibus correm para se proteger. O comparsa acelera, mas em segundos os dois voltam. Um deles se abaixa e pega a arma da vítima da PM, né? Em seguida, eles fogem. A policial Sabrina chegou a ser socorrida por motoristas que passavam pela região. Ela foi levada até um hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. Sabrina estava a caminho de casa, não estava fardada, trabalhava no 22º Batalhão de Polícia Metropolitana e estava apenas um ano na Polícia Militar. Era apenas um ano que ela era policial. Casada, ela deixa o marido também policial militar. E como eu falei, Camila, a cerimônia de despedida ao velório inicia agora às 9 horas da manhã, neste cemitério na região de Parelheiros. E o sepultamento está marcado para as 2 da tarde. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.